gestão do conhecimento e pesquisa das experiências ou na pesquisa de experiências é essa é uma aula rápida só pra gente pensar como que se acostumar com a ideia de que uma pesquisa de experiências você vai estar lidando com o desconhecido e muitas coisas não vão estar evidentes a princípio e portanto vai haver uma certa confusão e isso é ótimo significa que você está no bom caminho qual é a racionalidade por trás disso e por outro lado porque é importante encontrar uma outra pessoa o outro para que essa confusão gradualmente vá sendo transformada em conhecimento a premissa básica da pesquisa de experiências é que ela é um processo de expansão da consciência vendo uma perspectiva mais ampla não só do design de experiências essa é uma prática que amplia o métier ou seja a noção que os profissionais têm da sua própria atuação para além de uma entrega de um job para um cliente que tem tá pagando dinheiro que é como muitas vezes as pessoas imaginam que é a profissão olhando de fora na prática o que você está fazendo ao fazer uma pesquisa é considerando o seu ambiente de trabalho os vários stakeholders né os colegas de trabalho as pessoas com quem você tem que interagir dentro do seu projeto as partes interessadas então você amplia seu escopo de consciência você não está mais só consciente do briefing que o cliente deu as ferramentas que tu vai usar e da grana que ele vai te pagar você está consciente das relações econômicas políticas sociais culturais é que envolve a relação com esse cliente mas a relação com os seus colegas de trabalho que vão ajudar a desenvolver aquela aquele trabalho e principalmente a relação do seu trabalho com o trabalho de pessoas que não fazem parte da mesma empresa da mesma organização mas fazem parte da mesma sociedade da mesma cultura da mesma comunidade tá então você começa a se posicionar através da pesquisa de experiências dentro de um mundo que vai além do nosso próprio umbigo isso é como se fala em jargão comum uma expansão da consciência o objetivo é que essa consciência expandida essa cabeça aberta vá adquirir novos conhecimentos sobre o usuário no caso da pesquisa de experiência ela tem esse foco entender a tal da experiência do usuário e aí nesse processo de expansão é bacana perceber a distinção entre consciência e conhecimento não é o conhecimento que vai gerar a consciência muitas vezes vocês no processo de aprendizagem acabam caindo nesse nessa falácia que é uma propaganda uma ideologia melhor dizendo disseminada pelas tecnologias da informação e até mesmo por algumas processos educacionais de quando de que diz o seguinte quanto mais conhecimento você acumular mais conhecimento você vai ter quanto mais dados você tiver mais poder você vai ter não é assim funciona na nos estudos da psicologia dos estudos da epistemologia lembra uma aula muito antiga que a gente teve no começo do curso né de que qual é a característica do conhecimento design é que ele é um conhecimento expansivo ele tá sempre visando novos conhecimentos e a cada objeto que você faz é um conhecimento sobre o mundo embutido no mundo em forma de objeto em forma de artefato visto virtual ou digital e material de uma certa maneira então na verdade é a consciência que vai gerar o conhecimento a consciência é esse passo que você dá rumo ao desconhecido não é o conhecimento que dá o passo ao desconhecido tá conhecimento é ali o que você sabe o que você não sabe e você sabe que você não sabe a com sua consciência então essa consciência ela tem essa característica expansiva de colocar você numa situação de desconforto em que você não sabe exatamente o que você está fazendo então essa consciência ela vai puxar o conhecimento para vocês perceberem como isso é crucial para a formação de vocês não é que o contrário pensa no contrário como é que é o conhecimento sem consciência imagina um conhecimento que não tem consciência de estar é consciente melhor desculpa conhecimento que não se sabe com conhecimento conhecimento que está simplesmente materializado no mundo sem o não tem uma mente humana por trás quer dizer tem uma mente humana por trás mas não tem uma mente humana naquele momento junto com ele porque ele foi materializado um livro por exemplo um livro é um conhecimento uma forma de conhecimento uma expressão uma materialização de um conhecimento mas um livro não escreve outro livro um livro não acrescenta novas páginas por si só vai ter que alguém uma consciência e acrescentar novas páginas e aí é o exemplo do chat ept que a gente já tá vendo na disciplina de psicologia da criatividade as inteligências artificiais elas têm essa característica de ser em conhecimento mas não terem consciência de que são conhecimento conhecimento se eu pergunto para o chave gpt você é conhecimento você tem conhecimento ele fala não ele nega né eu não tenho conhecimento só tem um monte de dados aqui na minha perspectiva isso é a mentira e ele tá falando isso porque ele quer se livrar da responsabilidade dos erros que ele vai cometer e como por exemplo confundir informações me dá referências falsas mas a uma coisa eu concordo que ele não tem consciência e ele não tem consciência do que eu estou fazendo de fato ele não tem consciência e ele não pode ser julgado a gente não pode prender o chat gpt porque ele cometeu um erro bem que a gente tem que culpabilizar são os desenvolvedores do chat gpt são essas pessoas que vão fazer o chat gpt responder as perguntas do jeito que ele responde por mais que ele tenha uma série de possibilidades inesperadas ainda assim desenvolvedores são aqueles que podem ser responsabilizados por isso então o chat gpt não cria conhecimento ele apenas combina logo ele não vai servir para fazer o trabalho para vocês automaticamente não adianta você chegar lá e pedir chat gpt crie uma pesquisa de experiências para mim porque o que ele vai fazer é compilar as pesquisas de experiências existentes que é uma parte do trabalho que vocês vão ter que fazer e vocês podem usar o chat gpt sim para ajudar vocês nesse trabalho mas uma coisa que ele não vai fazer é dar o próximo passo que é gerar um novo conhecimento sobre uma experiência específica qual qual ninguém estudou ainda quanto mais diferenciada distante da sua experiência melhor que você vai estar se desafiando a buscar algo que nem o chat gpt vai conseguir mapear algo que ninguém pesquisou ainda algo que pouca gente sabe porque é é um conhecimento do outro desse outro que normalmente é excluído da nossa sociedade como um ser de conhecimento então a consciência que quer conhecer algo novo ela necessariamente vai trabalhar com pouco ou nenhum conhecimento sobre o que se quer conhecer então essa essas formas de representação tipo croquis esboço pensamento visual como a gente chama em psicologia da criatividade são formas de materializar criar um conhecimento que ainda está incompleto e é por isso que é vago é por isso que é tosco de propósito aprendam que você desenhar mal é desenhar bem no design porque desenhar mal significa dar espaço para algo que você ainda pode vir a conhecer se você vai faz um desenho realista que é você pode avaliar comparando com o objeto representado tipo qual o nível de representação né tem até o nível hiper realista você compara aquilo ali você fala nossa esse desenho aqui hiper realista é superior ao desenho realista sim no propósito de representação do objeto mas no propósito de conhecimento daquele objeto considerando que o conhecimento a verdade sobre os objetos não está na sua aparência afinal de contas não se julga um livro pela capa não se julga uma pessoa pela face pelo rosto logo uma caricatura ou um desenho um autorretrato não reflete a totalidade daquele ser mas é uma maneira de interpretar como a gente também já trabalhou naquela naquela naquele exercício de eu sou o meu lixo mas eu sou o meu lixo justamente a gente escolher o material lixo porque ele é uma forma da gente expressar esse autoconhecimento conhecimento incompleto que temos de se que o dia que se completar provavelmente vocês estarão mortos porque o ser humano ele produz conhecimento ele é conhecimento ele não é só consciência então cada vez que você faz uma coisa nova você já criou algo novo um conhecimento novo que alguém pode querer aprender com você então é essa esse processo de autoconhecimento ele nunca acaba porque a gente está se desenvolvendo e as nossas ferramentas de expressão desse conhecimento também tem essa característica expansiva então se você estiver sentindo confusa confuso em algum momento desse processo vocês estão no caminho certo é isso mesmo a pesquisa de experiências como qualquer forma de pesquisa vai envolver necessariamente momentos em que você vai explorar algo desconhecido e no caso da pesquisa de experiências o que é mais interessante explorar é justamente essa experiência que você nunca tenha passado na sua vida e nem vai passar algo que você nunca fez e nunca talvez vá fazer eu tenho mostrado esse diagrama várias aulas passadas porque ele é chave para entender essa relação de alteridade diferença que existe entre a experiência do design e a experiência do usuário e agora destaca o papel da consciência nesse processo de aproximação de troca de encontro tá a experiência do designer sabe tudo como funciona os objetos como os objetos são feitos e como eles podem ser feitos diferentes já a experiência do usuário a consciência do usuário sabe tudo de porquê que aquele objeto vai ser usado para que serve aquilo ali na prática então essa muitas vezes acontece que existe uma cisão a distância entre a experiência do designer e do usuário o designer não tem consciência de como é a experiência do usuário não sabe que existe uma maneira diferente usar aquele objeto e que o propósito que o design pensava não bate com o propósito que o usuário pensa ou de fato é experiencia no seu dia a dia e é por isso que eu tenho batido nessa tecla de que é um erro nesse trabalho você projetar uma planejar uma pesquisa de experiência de design você precisa apresentar uma pesquisa de experiência de usuário e para isso vai precisar ampliar a sua consciência expandir a sua consciência para que haja um ponto em comum tá o objetivo é que a você tenha mais consciência do usuário usuário tem mais consciência de você você designer usuário né essa outra pessoa diferente faz parte de um grupo social historicamente excluído dos meios de produção do design como o curso superior ao qual vocês estão cursando então o outro ele é esse desconhecido encarna esse essa falta de conhecimento ele é portanto uma figura meio ameaçadora desafiadora uma esfinge decifra me ou eu te devoro tá então a gente sente um frio na barriga quando a gente vai fazer uma pesquisa em campo encontrar essa pessoa mesmo que seja encontrá-la remotamente através de uma etnografia virtual ou de uma entrevista feita pelo telefone por exemplo tá mas isso é bom porque isso nos desafia nos incomoda porque a gente percebe a nossa diferença que a gente não sabe o que o outro sabe e por isso existe essa necessidade do encontro de consciência se você soubesse tudo sobre o outro você na verdade não seria o outro não existiria o outro você seria o mesmo que aquela pessoa e pode acontecer se acontecer de você tá estudando uma pessoa tá fazendo uma entrevista com ela e ela só fala só chove no molhado quer dizer só fala coisas que você já sabe pensa em entrevistar uma pessoa completamente diferente pensa que a sua pesquisa não está focando ainda nesse outro porque você só está ouvindo coisas que você já sabe se vocês não conseguirem perceber essa diferença entre o mesmo e o outro ou por outro lado se vocês odiarem essa diferença que é uma um sentimento que tem crescido muito na sociedade brasileira por conta de um fascismo velado ou muitas vezes explícito é você vão talvez querer reagir violentamente a esse outro espero que não estou explicando esse tema justamente para evitar que vocês vocês tenham atitudes violentas em relação ao outro tá olha o que acontece quando você joga o outro nesse espaço do desconhecido e deixa lá para sempre tipo não quero conhecer essa coisa é o que aconteceu com os Estados Unidos em relação à guerra no Iraque o Donald Rumsfeld ele era o secretário de defesa na época começo dos anos 2000 e aí a imprensa perguntou para ele porque é que vocês estão indo invadir o Iraque daí ele falou olha a gente já sabe que existem guerras armas químicas e eles estão dispostos a soltar essa arma química e contaminar todo o Oriente Médio então a gente precisa invadir aí o repórter perguntar mas quais são as provas que vocês têm aí ele fala dá uma de derrotando amanhã né tipo eu tenho convicção mas não tem provas e essas provas nunca foram encontradas e essa guerra no Iraque hoje muitos anos depois é considerado um grande fiasco da história mundial porque além de ter sido uma guerra sem um propósito muito bem definido deixou o Iraque em frangalhos e até hoje ele é uma uma nação descendida quebrada entre os tiítas os sunitas e mais o Estado Islâmico e uma série de outros grupos que disputam poder e o país não consegue se não conseguiu se rever então foi devastadora guerra no Iraque para o Iraque Estados Unidos foi uma excelente oportunidade de negócios porque permitiu aos Estados Unidos recuperar a hegemonia sobre o acesso ao petróleo no Oriente Médio mas voltando ao assunto dos conhecimentos do conhecimento da consciência o repórter pressiona o Hansel e pergunta tá mas então se não tem provas por que que vale a pena a gente fazer a guerra no Iraque ele disse o seguinte olha no Iraque tem coisas que a gente sabe que não sabe mas o pior mesmo são as coisas que a gente não sabe que não sabe anon anons e com essa frase ele marcou época na teoria do conhecimento especialmente na gestão do conhecimento que seria uma teoria aplicada das organizações que vai estimular as organizações a fazerem incursões arriscadas né por exemplo gastar bilhões de dólares para fazer uma guerra contra um país que não se sabe qual é a ameaça que ele está oferecendo no caso ali existia uma esse anon anon seria o terrorismo uma forma de implementar o terrorismo no final das contas a guerra no Iraque vai pavimentar o espaço para como eu falei o estado islâmico que não existia ou se existia era muito incipiente aquela desestabilização política que a guerra no Iraque vai provocar e depois na Afeganistão vai criar os espaços para que o estado islâmico prospere que vai ser aí sim uma organização terrorista então é uma situação bem complicada a diplomacia e a geopolítica mas o ponto é que os que o ambiente médio com exceção é dos israelitas foram colocados como o outro como sendo esse ser estranho essa essa pessoa com qual os árabes né que eu com qual os estadunidenses não querem se relacionar eles só querem o petróleo então eles fazem guerra para destruir esse outro a gente já discutiu esse tema dos da diferença entre consciência e conhecimento lá no começo do curso também quando falavam sobre essa característica expansiva do conhecimento de design e eu usei a chamada matriz de Hansfeld para mostrar que o design que ele tem a característica de buscar um conhecimento do qual ninguém sabe que não sabe que é esse conhecimento que o Hansfeld destacou lá a não anons só que são aqueles conhecimentos que a gente quer saber e é por isso que a gente vai fazer a pesquisa esse conhecimento que eu não sei que não sei está justamente vindo é o conhecimento do outro é o é o conhecimento vivencial de ser uma pessoa historicamente desprivilejada ser um usuário ser um usuário é pessoas pobres negros indígenas né que são aquela aquelas pessoas colocadas à margem da sociedade porque são o outro o governo estado trabalha para né cuidar dessas pessoas ou então no caso da empresa para explorar mas ninguém quer realmente conhecer a não ser design pesquisadores e experiências nós estamos aí justamente para dar um pouco de consciência da nossa sociedade para as coisas que a sociedade quer ser inconsciente então existe um processo que vai daquilo que a gente tem certeza que a gente sabe que sabe que é o conhecimento do mesmo que é o conhecimento que pode contar você indivíduo mas está em você classe grupo social profissão tá você não sabe mas você sabe alguém sabe então você tem esse conhecimento na mão a partir do momento que você começa a fazer a fazer a pesquisa você começa a se mover para esse outro lado das coisas que você não sabe mesmo começo você sabe que você não sabe você se joga porque você tem uma certa segurança a partir do determinado momento você chega em trechos de momentos da sua pesquisa em que você vai realmente descobrir coisas que você nunca imaginava que existiam esse conhecimento vai te mexer com você e aí talvez você volte e veja olha só tinha coisas que eu já sabia mas eu não sabia que sabia isso vai gerar em você novas certezas sei que não sei isso é um ciclo claro não é um ciclo linear é um ciclo que vai e volta então esse mesmo também pode se transformar pela interação com o outro alteridade é isso é um encontro entre consciências que promove a diferença e a transformação de ambos os lados ambas consciências e é isso que a gente vai exercitar na pesquisa de experiências a gente vai montar daqui a pouco um diagrama de a matriz de hansfield tá com esse caminho é do sei que sei para um não sei que não sei vai voltando e aí nesses quatro quadrantes vocês vão preencher com informações cruciais para o planejamento do projeto de pesquisa que é premissas perguntas básicas da onde você parte para o seu projeto quer dizer o que você considera como sendo a experiência que você está querendo estudar por enquanto né aquilo que você já sabe que não sabe que seriam as lacunas da sua pesquisa que ninguém sabe ainda né as perguntas norteadoras que seriam justamente aquele momento que você dá o salto e é por isso que semana passada o exercício de elaborar essas perguntas perguntas de pesquisa ou perguntas norteadoras foi difícil e por fim as hipóteses que é um tipo de pergunta que você já sabe a resposta você só tá querendo confirmar a diferença entre hipótese e pergunta de pesquisa é que na hipótese você já sabe a resposta porque é uma coisa que você não sabia que sabia como é que a gente vai chegar nesses conhecimentos que se tem pouca consciência através do lego surisplay novamente que ele é muito bom para ter consciência daquilo que não se sabe da experiência por quê porque o lego surisplay é uma ferramenta metafórica e a metáfora tem várias interpretações possíveis e isso se torna mais evidente quando você mostra o seu modelo de lego surisplay para uma outra pessoa e ela percebe algo que você não tinha percebido e já acrescenta uma consciência da sua falta de consciência então você começa a perceber nossa tem isso aqui também para explorar tá então diga voltando o conhecimento se expande a partir de consciências e não de próprio conhecimento não adianta você acrescentar empilhar um monte de conhecimento teórico monte conhecimento de artigo científico e fazer uma pesquisa em fontes secundárias porque se você não fizer uma pesquisa em fontes primárias ou seja se você não encontrar o usuário de fato você não vai ter acesso a uma outra consciência seu conhecimento não vai se expandir ele vai se acumular mas não expandir então a gente vai hoje tem uma coisa diferente teve na semana passada que é diálogos sobre os seus modelos e a gente vai trabalhar também com um tipo de modelo diferente novo que é o modelo de massa de modelar estruturado é um modelo experimental que estou desenvolvendo ainda não testei muitas vezes mas em que vocês vão expressar esse tiro no escuro que é o não sei que não sei vocês vão tentar dar corpo materializar esse não sei que não sei e vai vir através da descoberta que o diálogo vai proporcionar então vocês vão depois fazer um modelinho com esse objetivo no caso massa de modelar e atom league são os materiais que eu estou usando para esse exercício e essa imagem vocês devem estar se perguntando o que isso representa olha difícil dizer exatamente é um momento em que o estudante está refletindo sobre uma experiência de ser fotografado num estúdio profissional o que tem a ver bom falando sobre sensações e sentimentos cada parte dessa massa de modelar é uma sensação que a pessoa está sentindo ali naquela hora então de novo aquele desafio gigantesco que é representar uma experiência que é tanto subjetiva quanto objetiva então por fim o que a gente vai compilar hoje é essa matriz de Hansfeld num quadro branco que vai mencionar aquelas coisas que você sabe que sabe que você sabe que não sabe não sabe que sabe e não sei que não sei a gente vai ter dois momentos para vocês preencherem esses post-its e o objetivo é com isso completar a matriz de Hansfeld para vocês depois terem como uma ferramenta caso queiram usar não é obrigatório durante todo o processo de pesquisa ela pode organizar ajudar você a organizar o conhecimento que você vai acumulando e vai expandindo então eventualmente um post-it vai passar de um lado para o outro isso aqui é uma imagem de uma matriz de Hansfeld que nós usamos numa disciplina optativa do bacharelado projetos para pessoas até o ano passado ela foi ofertada nessa disciplina não tinha uma ementa pré-definida os estudantes definiam o que eles queriam estudar semana a semana usando a matriz de Hansfeld e aí acumulando o que a gente já sabia que sabia e o que a gente queria saber e descobrir juntos coletivamente como um processo de aprendizagem colaborativa e participativa inspiradas na pedagogia freiriana e tudo mais adoraria que o curso fosse todo assim vocês tivessem as rédeas do processo de aprendizagem mas por enquanto a gente pode apenas fazer isso nas disciplinas optativas e futuramente na nova matriz vai haver mais possibilidades como essa isso aqui também dá para fazer numa ferramenta digital como o Miro ou outra ferramenta de quadro branco em que você possa estar sempre atualizando toda semana as coisas novas que você vai descobrindo sobre a sua experiência então para concluir a gestão do conhecimento na pesquisa de experiências ela promove encontro entre consciências que visam diversificar o conhecimento de designers e usuários isso é um diagrama que a gente já tinha visto também outros momentos que mostra o impacto ou seja o efeito da pesquisa de experiências na constituição do ser o ser outro é reconhecido como diverso ele não é apenas o usuário genérico e abstrato ele é um usuário diversificado tem vários tipos de usuários usuárias usuárias e por aí vai e essa diversidade do usuário acaba sendo incorporada para o mesmo que também se torna diverso com o tempo você começa a sentir a necessidade de ter pessoas mais diversas na equipe de design então a pesquisa de experiências relembro vocês é uma das áreas mais progressistas da área do design e promove dentro das empresas a necessidade de contratar pessoas diversas lgbtq pessoas com deficiência pessoas pretas mulheres estrangeiros imigrantes refugiados e por aí vai gente então isso foi a apresentação inicial para vocês se prepararem